a história da Qualcomm, contar um pouco dos processadores que hoje estão nos principais dispositivos móveis do mercado mundial. A Qualcomm é uma companhia que pouca gente conhece, pouca gente sabe o que faz exatamente, mas é uma companhia de 19 bilhões de dólares, uma companhia que está há 25 anos no mercado mundial, uma companhia que detém 48 mil patentes, que cobre a segunda, terceira e a quarta geração de telefonia. A gente investe mais de 22% da nossa receita em desenvolvimento e pesquisa, é o maior budget de desenvolvimento e pesquisa do mercado mundial, mais de 20 bilhões de dólares já colocados na pesquisa de aplicações móveis e um pouco do que a gente faz, vocês vão ver aqui hoje. Vou mostrar para vocês alguns dos benefícios que o processador da Qualcomm oferece para o desenvolvedor de aplicações móveis. Bom, toda aplicação, toda aplicação matadora, as aplicações principais que hoje estão fazendo dinheiro no mercado mundial, que estão ganhando dinheiro, estão nas principais listas de aplicações, são aplicações que conseguem extrair o que o processador, o que a máquina tem para oferecer em termos de recursos. Hoje, um processador de um dispositivo móvel é uma máquina que tem mais de 20 processadores, que tem funções das mais diversas, desde de aplicações gráficas, de cuidar da parte gráfica, processadores de sinais, DSP, a própria processador de aplicação, multimídia, GPS, a própria comunicação com a rede, rede Wi-Fi. Opa, acho que o Coringão está jogando lá. É isso aí. Então, dentro desse processador tem uma série de, do chipset, tem uma série de processadores que trabalham em conjunto para oferecer os recursos móveis. Além de ter esse monte de recurso computacional, ele tem que consumir pouca bateria, ele tem que oferecer desempenho de alta velocidade consumindo pouca bateria e oferecendo uma experiência de alto nível para o usuário. Hoje, os processadores que a Qualcomm faz, a gente, dentro dos benchmarks mundiais, a gente tem o nosso dual-core, que bate efetivamente em qualquer quad-core do mercado que existe hoje. Está ruim o som? Está estourando? Deixa eu chegar um pouquinho. Isso. Valeu. Obrigado. Então, os dual-cores que a gente tem, eles são mais rápidos que qualquer quad-core do mercado mundial. O nosso dual-core, o nosso single-core bate em qualquer dual-core do mercado mundial. Então, aqui tem alguns dados em qualquer métrica que vocês podem imaginar. Pelo menos 13 benchmarks, a gente é melhor do que o nosso dual-core bate os quad-cores do mercado. Isso aqui é um teste térmico, só para vocês terem uma ideia. Quer dizer, além de manter o desempenho, o processador tem também que entregar uma boa experiência de usuário. Então, aqui é um teste térmico de minuto zero, minuto da partida, 5 minutos e 25 minutos de utilização da mesma aplicação nos telefones que utilizam o chipset da Qualcomm e telefones que não utilizam o chipset da Qualcomm. Como você pode ver, o telefone do competidor é o do meio. Depois de 5 minutos, ele já está bem mais quente do que o processador equivalente nosso. E com 25 minutos, ele está praticamente queimando o rosto do usuário, rodando a mesma sete de aplicações. Ou seja, isso é uma experiência do usuário, isso é um benefício que se reveste também na bateria, no consumo de bateria, um consumo de bateria bem menor, em alguns casos chegando a 30% menor dos telefones da Qualcomm. E quando a gente lançou o Quad-Core, o nosso Dual-Core já foi considerado, ano passado, pelos principais analistas de mercado, como o melhor chipset do ano de 2012. Quando a gente lançou o Dual-Core, que já era melhor que qualquer Quad-Core do mercado, ele foi considerado o melhor chipset do mercado. E nós lançamos agora o nosso Quad-Core. E esse Quad-Core, ele tem vantagens absurdamente maiores do que qualquer Quad-Core do mercado local. Quando vocês olham os principais resultados que tem nos principais benchmarks, em todos os principais benchmarks, a gente tem vantagem em relação aos Quad-Cores do mercado. É o chipset mais rápido e mais poderoso que tem hoje no mercado mundial. E isso, obviamente, se reflete em uma melhor experiência do usuário. A gente tem hoje mais de 50 fabricantes que utilizam o chipset da Qualcomm para fazer telefone. Mais de 400 telefones que já foram anunciados, tem mais de 400 que estão em projeto nesse momento. Mais de 30 tablets que estão sendo construídos com o nosso chipset. Um deles, um tablet nacional, que está sendo produzido, desenhado pela equipe da Qualcomm do Brasil. Então, vai ser o primeiro tablet desenvolvido no mercado local. Então, isso é uma vantagem bastante grande. E a gente tem, desse total de projetos, mais de 400 projetos, 175 desses projetos utilizam o S4, que é a família de processador mais poderosa que a gente tem. A família é enorme, vai desde o entry-level, o S4, para quem está começando no mundo de mobilidade. A família Plus, que é um intermediário. O Pro, que é, de longe, capaz de impulsionar os principais dispositivos móveis, hoje, do mercado mundial. E o S4 Prime, que é a migração do mundo móvel para o mundo da TV, da Smart TV. A visão que a gente tem é que todas as aplicações que hoje estão no mundo móvel, quer dizer, hoje, quando se desenvolve uma aplicação, tem que se pensar não só nos dispositivos móveis que estão presentes, mas na migração desse mundo também para o mundo da Smart TV. E isso, o nosso processador S4 Pro, Prime, já vai oferecer a possibilidade de uma experiência de usuário compatível entre o mundo móvel e o mundo da Smart TV. Bom, mas o processador é uma parte importante, mas é uma pequena parte do que monta a experiência total do usuário. E a Qualcomm oferece uma série de serviços para os desenvolvedores e para o mundo de mobilidade, para que a experiência do usuário seja, de fato, permitida através de aplicações do usuário. A gente tem, além do hardware, a gente desenvolve uma série de drivers otimizados. Ela faz o seu próprio processador de aplicações, faz o seu próprio GPS, o seu próprio processador multimídia, quer dizer, todo o sistema de chips que formam o chipset, são construídos pela própria Qualcomm projetada. E a gente faz drivers hoje que habilitam... Opa, me confundi aqui. Drivers que habilitam uma série de features adicionais no telefone. E a gente vai ver que o fato da gente desenvolver esses drivers, ele dá algumas funções que o próprio sistema operacional, os sistemas operacionais que hoje estão no mercado, não conseguem aproveitar 100% da capacidade do processador. E aí, que o desenvolvedor, ele consegue gerar um diferencial para a sua aplicação. Quando ele pega um driver desse, ele pega um SDK, ou uma ferramenta que o fabricante do chipset oferece, de graça para o mercado, ele pega uma ferramenta desse e adiciona na sua aplicação, ele gera um diferencial prático na sua aplicação. E eu vou mostrar alguns exemplos mais para frente. Bom, isso é um pouco da visão que a gente tem das camadas de software, como que está isso estruturado. Embaixo, quando a gente fala de hardware, já comentei com vocês, é o principal hardware hoje utilizado, mais de 50% do mercado de mobilidade utiliza o hardware da Qualcomm. Em cima desse hardware, roda praticamente todos os sistemas operacionais. A gente foi o primeiro fabricante de chipset a oferecer uma plataforma para o Windows Phone. Hoje o Windows Phone roda 100% em chipsets Qualcomm. Qualquer telefone Windows Phone que você pega no mercado, ele utiliza chipset da Qualcomm. Assim como também, vocês tiveram a palestra do pessoal da Mozilla pela parte da manhã, todos os telefones que vão utilizar o Firefox OS vão utilizar o chipset da Qualcomm. A Qualcomm entrou no projeto da Firefox bem antes, desenvolvendo os drivers para esse sistema operacional. E hoje, no lançamento do Firefox OS, 100% dos telefones vão estar utilizando o nosso chipset. Assim como é no Windows Phone. A gente também tem uma base enorme de Android. 80% hoje da base no Brasil, por exemplo, é de Android. A gente também tem uma participação bastante grande. Estamos trabalhando também com o Bada e com o Tizen da Samsung. A Qualcomm também está desenvolvendo os drivers, oferecendo, foi a primeira companhia de chipset a se engajar com o Tizen a nível global. E a gente vai oferecer também suporte ao Tizen. Enfim, todos os principais sistemas operacionais para a mobilidade do mundo utilizam o nosso chipset. E com isso, a gente consegue oferecer uma série de ferramentas de software. E é isso que a gente vai comentar aqui para vocês. Uma série de ferramentas de software que habilita experiências diferenciadas para o usuário. E aí, isso se torna prático através de SDKs, de ferramentas de hardware, que exploram essas diferentes características de hardware. A gente já trabalhou com uma série de desenvolvedores no Brasil e no mundo inteiro. Tem uma série de experiências práticas. Os principais desenvolvedores a nível global já estão utilizando as ferramentas da Qualcomm e criando o diferencial prático de mercado para a sua aplicação. E eu vou comentar agora para vocês, muito rapidamente, algumas das nossas tecnologias. Todas as tecnologias que eu vou comentar aqui, elas são oferecidas em SDKs sem custo para o desenvolvedor. Basta vocês irem no site da Qualcomm, developer.qualcomm.com, e baixar esses SDKs sem custo nenhum. Algumas dessas ferramentas são, inclusive, open source. A gente está falando do AllJoin, que é uma ferramenta open source, código aberto, disponível para a comunidade de desenvolvedores utilizar essas ferramentas e extrair o poder do processador sem custo nenhum adicional. Ou seja, é a possibilidade de você criar um diferencial para a sua aplicação sem custo adicional, de uma forma bem rápida. Eu vou comentar algumas coisas com vocês. A primeira ferramenta que a gente tem, que eu vou comentar, é uma ferramenta de realidade aumentada. Bom, a realidade aumentada, vocês conhecem talvez muito bem, é tomar uma imagem do mundo real, projeta uma imagem virtual, um conteúdo virtual em cima da imagem do mundo real, e cria uma experiência interagindo o mundo real com o mundo virtual. Bom, esse é um tipo de SDK que é utilizado bastante para jogos. Então, você imagina, você tem hoje um joguinho, um jogo que está indo bem no mercado. Se você adiciona uma interação em realidade aumentada, você gera um interesse muito maior pelos usuários. Também, na interação de peças de mídia, o mercado publicitário está consumindo absurdamente realidade aumentada. Então, se você é um desenvolvedor de realidade aumentada, você consegue gerar receita para você no dia a dia, porque a comunidade de desenvolvedores, a comunidade do mercado publicitário está efetivamente pagando para quem desenvolve essas aplicações. E vídeo de instrução de equipamentos de mercado. Bom, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Você pode aumentar o som, por favor? Eu vou voltar um vídeo para experimentar. Aqui vou mostrar algumas aplicações que já estão no mercado. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Pode ir, pode ir. Bom, essas demos estão em exposição na nossa lojinha ali. A gente tem um corner, se vocês olharem para trás, tem uns banners da Qualcomm Azuis. E a gente tem algumas pessoas que estão demonstrando essas demos lá. Então, vocês podem dar uma passada lá e verem na prática, com um device na mão e experimentarem alguma dessas demos. Esse kit do Vufória, como eu comentei para vocês, é um kit que não tem custo para o desenvolvedor. 42 mil desenvolvedores já baixaram esse kit. Mais ou menos 2 mil no mercado brasileiro. O mercado brasileiro tem hoje mais de 50 desenvolvedores ativos de Vufória, de realidade aumentada. Que estão efetivamente vendendo o seu serviço e fazendo dinheiro, ganhando dinheiro com essa tecnologia. Vou dar um exemplo para vocês. A campanha do Beetle, a campanha do novo Fusca, que foi lançado a nível mundial, foi desenvolvida, a aplicação de realidade aumentada, por um brasileiro. E o cara, ele em uma semana, ele baixou o kit, estudou e rapidamente absorveu as possibilidades do kit. E é muito rápido, é muito fácil, para quem já desenvolve uma aplicação móvel, é muito rápido conseguir isso. A gente tem algumas possibilidades adicionais do Vufória, que chega a... Obviamente, o pacote básico, ele dá uma possibilidade de até 100 targets diferentes. Então, quando você vai projetar a imagem do mundo real, para gerar a imagem do mundo virtual, você tem a possibilidade de identificação até de 100 targets diferentes, no primeiro pacote. E ele tem uma estrutura em cloud, que permite até a identificação de um milhão de targets diferentes. Essa estrutura em cloud, obviamente, tem um custo envolvido, dependendo do número de targets adicionais. Mas, é isso daí. Então, a gente já tem hoje mais de 2.500 aplicações publicadas no Google Play e na App Store, utilizando a tecnologia da Vufória. Uma outra tecnologia que eu vou comentar muito rapidamente para vocês, é a tecnologia de All Join. Você imagina aqui nessa sala, um monte de dispositivo móvel. Se vocês quiserem falar diretamente device a device, muitas vezes tem que ser via rede da operadora, ou via uma conexão de Wi-Fi. A gente sabe aqui que o Wi-Fi, ele traz até uma qualidade, aqui num ambiente cheio como esse de redes, uma qualidade bastante deteriorada. O que o All Join faz, é a possibilidade de estabelecer uma conexão direta, device a device. Então, que tipo de aplicação utiliza isso? Um exemplo mais prático, jogos multiplayer. Hoje, quando você vai jogar num console, você tem a possibilidade de plugar dois controles num centro de processamento só. É muito fácil você sincronizar dois jogadores, quando está todo mundo rodando no mesmo hardware. Agora, você imagina sincronizar dois jogadores, com telefones diferentes, processadores diferentes, sistemas operacionais diferentes, e que utilizam estratégias de montagem de aplicações totalmente diferentes. A complexidade de utilização de jogos multiplayer é muito grande. O que a gente fez? A gente facilitou isso para o desenvolvedor. Colocou um kit muito fácil de ser desenvolvido, aplicações que permitem jogos multiplayer. Comunicação direta, device a device. E o All Join é open source. Ele não tem custo nenhum para o desenvolvedor adicionar essa funcionalidade. Então, se você tem um jogo, novamente, você adicionar a possibilidade multiplayer, é uma funcionalidade direta, device a device, o All Join é a solução, é a melhor solução hoje de comunicação ponto a ponto que tem no mercado. E é o melhor de tudo, não tem custo. Então, a gente tem vários exemplos publicados no Google Play, que utilizam já o All Join. Enfim, vários jogos da Nanko. A gente tem também no nosso cafofo, estou chamando de cafofo, mas é a nossa stand lá, a nossa mesa. Várias demonstrações para vocês. Então, passem lá e conheçam o All Join, que é uma possibilidade prática de criar diferencial para as aplicações de vocês. Vou comentar bem rapidamente também um kit que permite, que é chamado de Fast CV, é que ele melhora a qualidade de reconhecimento de padrões pela câmera. Ele possibilita o reconhecimento de padrões de imagem, reconhecimento facial, medição de percentual de sorriso, por exemplo, percentual de olho aberto de uma pessoa. É um kit de alta precisão e que permite o reconhecimento bastante preciso de aplicações voltadas à imagem. Essa daqui é uma aplicação que reconhece, por exemplo, que mede a distância de um veículo a outro, com bastante precisão. Essa aplicação se chama Eye on Road, ela está disponível também no Google Play. Eu recomendo que vocês conheçam essa aplicação, é uma aplicação bastante interessante. E conheçam o Fast CV, que é um kit também sem custo, que utiliza as possibilidades que hoje não estão disponíveis nos principais sistemas operacionais. O Fast CV explora uma característica de hardware exclusiva dos processadores da Qualcomm. Além de tudo, a gente ainda tem, a gente faz o nosso próprio processador gráfico, o Adreno 320, que é a última versão do Adreno que foi lançado pela Qualcomm. Ele é o processador gráfico mais rápido do mundo. É hoje quem impulsiona as principais aplicações, hoje do... As principais jogos de alta resolução, hoje do mercado, utilizam features, características exclusivas do Adreno. E a utilização dessas features exclusivas do processador da Qualcomm não tornam a sua aplicação incompatível com os outros processadores. O que essas funcionalidades fazem é simplesmente testar se ela está rodando no processador da Qualcomm ou não. Se ela não estiver utilizando, ela roda da forma normal. Agora, se ela estiver rodando no processador da Qualcomm, ela entrega uma experiência muito melhor para o usuário. E aí a gente consegue também a otimização de aplicações multimídia. Acho que o caso mais emblemático que a gente tem na otimização multimídia foi quando a gente ofereceu a otimização para o Netflix. O Netflix, antes da otimização, da utilização dos pacotes de software da Qualcomm, entregava uma experiência de, em média, sete frames por segundo na visualização de vídeos. Uma experiência bastante ruim para o usuário. depois da otimização, o Netflix passou a entregar experiências acima de 30 frames por segundo, com picos de até 60 frames por segundo, consumindo 30% menos banda. Só tirando proveito de algumas características do hardware, do chipset da Qualcomm. E aí a gente tem vários exemplos de aplicações, por exemplo, o Ovo, o Bamboozer, que são aplicações de videochamada que oferecem resolução até HD em videochamada utilizando essas características. da Qualcomm. Então, resumindo, todos esses recursos, eles podem ser encontrados no nosso site, developer.qualcomm.com. developer.qualcomm.com. Então, vão lá, acessem o site, baixem os SDKs, é uma possibilidade real de criar um diferencial para as aplicações de vocês, para os jogos de vocês. Utilize esses recursos, porque quem está utilizando, realmente está criando um diferencial bastante grande para as suas aplicações. tudo isso concentrado dentro do nosso site, o nosso site, developer.qualcomm.com, ou QDevNet, ele tem uma série de recursos lá, além dos SDKs, ele tem documentação, ele tem fóruns de discussão, ele tem a possibilidade de interação direta com o time de suporte da Qualcomm, e, enfim, tem uma série de recursos disponíveis para o desenvolvedor ter todo o recurso disponível para poder utilizar o SDK. Além disso, dentro desse site, a gente também anuncia os eventos que a Qualcomm promove no mundo inteiro. A gente faz muito hackathon, a gente fez um hackathon de Vufória, a gente anuncia através do nosso site, a gente está fazendo um hackathon de All Join aqui, aqui no Campus Party, e eu vou chamar o meu amigo Roberto Carlos, ou, quer dizer, Guilherme Grilo, Guilherme Grilo, Guilherme Grilo responsável, que foi para o palco, mas isso foi solicitado, o que eu quebrei o palco é porque eles brigaram muito. Sobre o lanchinho, gente, vamos... Sobrou o lanchinho? Não, não é aqui não. O Guilherme Grilo vai... É responsável pelo relacionamento com os desenvolvedores na América Latina. E ele vai contar um pouquinho para vocês sobre o hackathon de All Join, que a gente está promovendo aqui no Campus Party. E o resto não... Isso sem... Boa noite. Tá? Então, sobrou. Eu vou distribuir aí para o pessoal. Alô? Boa noite. Meu nome é Guilherme Grilo, eu trabalho do tipo da Qualcomm, de Ecosystem. Bom, pelo visto, a gente tem problemas técnicos aqui. Não? Não está funcionando ainda, moço. Não, não está saindo som. Então, foi mais perto da sua palavra. Está me ouvindo? Agora? Dá para ouvir agora? É mais fácil fazer o telefone do que o microfone funcionar, mas tudo bem. Eu trabalho no time de Ecosystem da Qualcomm e a gente está promovendo um hackathon de All Join, que é uma das nossas tecnologias. nosso objetivo aqui é desenvolver um aplicativo multiplayer. Se a galera deixar eu falar, a facilita. Como prêmio para esse hackathon, a gente está oferecendo uma viagem para San Diego com tudo pago para um evento chamado AppLink, que é o maior evento de software para desenvolvimento de aplicativos móveis que a Qualcomm oferece. E para suportar esse desenvolvimento desse aplicativo, a gente tem um time de suporte aqui logo atrás, como disse o Dario, na nossa lojinha. A gente tem um time durante o dia todo para suportar todos vocês. e a gente espera que todos vocês submetem uma aplicação. Existe um site chamado desafioqualcomm.org onde vocês encontram todas as informações e como se cadastrar. E, por favor, nos procurem e a gente está aqui para ajudar. Muito obrigado. Valeu, Grilo. Bom, pessoal, então não sei se vocês conseguiram entender. Está rolando um hackathon usando o All Join e o prêmio é uma viagem para San Diego, na Califórnia, para um evento UpLink da Qualcomm. é o maior evento de aplicações cross-platform do mundo. Então, a gente vai dar para vocês a viagem com hospedagem, enfim, tudo para vocês participarem desse evento. A única coisa que tem para fazer é uma pequena aplicação utilizando o All Join. E as informações estão no site desafioqualcomm.org. Então, só acessar o site lá ou passar no nosso stand todas as informações estão lá. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Novamente, não deixem de acessar o site developer.com.br. relatam todas as informações. Obrigado. 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 Ei, ei, som. Alô, alô. Alô.